Hello Kawaii, sejam bem vindos a mais um episódio da nossa série de The Sims 4 Desafio do Lixo ao Luxo E hoje vocês podem ver que eu estou com a casa da nossa querida Valentina já pronta O que aconteceu? Perdi a gravação do speed building desta casa, mas eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, bonitinho Pra começar, essa casa eu construí com o dinheiro que eu consegui na live que eu fiz de The Sims 4 do Lixo ao Luxo aqui no canal Fiquem ligados no canal, se você não está recebendo notificações do YouTube falando que eu estou fazendo live ou que eu estou fazendo vídeo Me siga nas minhas redes sociais, tem em Twitter, tem Facebook, tem Instagram, mas eu posto todos os vídeos mesmo com certeza no Twitter e no Facebook Se você puder me seguir lá, vai ser muito bom que aí você consegue saber tudo o que está acontecendo no canal, beleza? Então o que a gente tem que fazer aqui hoje? Mostrar a casa, então eu vou mostrar a casa Deixa eu sair aqui do tab Eu fiz uma casa simplesinha, não fiz a casa tipo, meu Deus, que casa, Jesus Até porque já começou a vir a conta de luz pra gente pagar Ela está em 78 simoleons mais ou menos Aqui ficou a nossa plantação, eu mantive as uvas e mantive as pitaias Eu estou ansiosíssima pra essas pitaias nascerem Tem algumas coisinhas aqui na frente pra gente lavar e tudo mais E agora eu vou mostrar ela por dentro Eu quis fazer uma casa 5x5 igual a da outra vez que eu fiz Mas eu achei melhor fazer ela 5x6 Eu aumentei um quadradinho só E está aqui a casa Eu fiz ela um pouco modernosa por dentro Quer dizer, eu fiz a casa moderna, né? Por dentro Ficou bonita, tem um sofazinho pra ela sentar Tem um sonzinho pra ela escutar Tem TV Tem a planta Tem aqui a parte da cozinha Faltou uma pia pra gente pôr Eu coloco agora Se bem que ela pode usar a pia do banheiro Não tem problema Porque ela, por enquanto, ela está sem dinheirinhos Mas já que a gente pode comprar uma pia baratinha A gente coloca aqui uma pia baratinha, né? Temos aqui a pia Temos aqui uma geladeira Temos aqui um fogãozinho A parte do banheiro, ó, ficou bonitinho também E aqui uma mesinha Tudo é funcional aqui Aqui o quarto dela E essa parte aqui da salinha de jantar Eu quis fazer assim, vazadinho Pra que a gente possa ter mais luz na casa Eu vou mostrar aqui no modo construção pra vocês O quanto que ela vale Aqui 12.658 O valor dela Tem estúdio doméstico Pintura Escrita E os trabalhos de carpintaria Geralmente ficam com a qualidade melhor Tem um ótimo solo E tem a fada das moedas Pra hora que ela sentar ali no sofazinho Ela encontrar dinheirinhos E só Deixa eu ver se ela tá na minha galeria Eu creio que ela está na minha galeria Pra vocês baixarem Não tem conteúdo personalizado ela Deixa eu ver Minha biblioteca Tá aqui, ó O nome dela é Meio do Nada Tá bonitinho Já teve sete pessoas que fizeram Download dela Tá aqui, bonitinha Toda aqui Mais pra frente a gente vai aumentando Essa casinha dela Mas tá aí Gracinha Muito fofa essa casinha Eu curti bastante Vamos dar play Que eu quero que essa moça Lave essas coisinhas aqui Sabe Quero muito Que ela lave essas coisas A gente continua com aquela coisa De conseguir completar mil simoleons Por vídeo A gente tem que completar, né Porque senão A série não vai pra frente Mas eu acredito que agora Ela já consiga mais coisas E ela conseguindo mais coisinhas A gente me faltou a lixeira Eu faltou muita coisa A gente conseguindo mais coisinhas Eu acredito que vai dar tudo certo Pra nossa querida Valentina Eu quero comprar um computador Pra ela também Começar a escrever Mesmo que dá pra ir na biblioteca E escrever Eu acho que é muito chato Ficar indo até lá Bom, vamos descartar Esse trabalho de carpintaria Porque eu não quero Que ela fique fazendo isso Ah, ela tá indo lavar ainda É, tá faltando a lixeirinha mesmo aqui Senão ela tem que ficar indo lá fora A gente põe uma lixeirinha Meu Deus Eu curti a casa dela Ai, 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 ai Ah, eu tenho que procriar as rãzinhas aqui também Procriar rãs Rãs Vamos abrir aqui E já vou vender uma Pronto Procriar uma rã nova Produzir a escultura Produzir móveis Ela já começa o negócio Sem eu pedir Isso Começa isso aí Não, escultura de coelhinho não Descarta esta porcaria Eu não quero saber da escultura de coelhinho É muito barato Pausa Eu tava fazendo assim Na live Mesa de jantar Mesa de jantar E por aí ainda Mesa de jantar Mesa de jantar E por aí ainda Mesa de jantar de novo Eu vou aproveitar que ela tá bem Colocar ela pra fazer bastante Pronto, moça Pode acelerar fazendo suas coisas aí A gente tá quase chegando No nível 10 De mecânica Ou seja A gente vai ter Vai poder ir pra aquele lote secreto De oasis springs Eu confesso a vocês Que eu Acho que eu fui pra lá Uma vez só Só uma vez Ih, ela vai ficar sem grana Calma aí Pausa Ela vai ficar sem grana Pra produzir as mesas Custa 157 Cada uma Vou ter que vender Essa aqui, ó Nossa, 630 Caramba 630 uma mesa Caraca Então vai dar pra gente Fazer umas coisas Muito loucas aqui Que beleza Gente Ô louco Agora sim Estamos falando de grana Muita grana Muita grana Aqui nesta série Dá pra procriar já Essas ranzinhas Isso Tá subindo Louco Aí Tá subindo Louco 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 Aqui Vamos vender uma ranzinha Só pra Desencargo de consciência Caraca A gente vai ganhar Muito dinheiro Muito, muito dinheiro A gente dá pausa E vende, né Aí Pera aí Calma aí Vamos vender mais coisas aqui Tem 3 aqui Pra gente vender 3 Vai dar 1260 Já completamos O nosso objetivo Já até passamos Do objetivo Caraca E ela subiu Agora a Valentina Pode fazer Aprimoramentos avançados De objetos eletrônicos E também pode produzir banheiros E também pode produzir banheiras na mesa de carpintaria Banheiras São legais Deixa eu dar um Uma cancelada nisso aqui A gente dá um pausa Né Apareceu aqui? Não Deixa ela terminar Assim que ela terminar Eu dou pausa aqui Pra gente ver Quanto que vai custar a banheira Pra ela fazer Isso Pausa Produzir móveis Jantar Jardineira Espelho Banquinho de bar Banheira Banheira Será quanto que vai custar essa banheira? Eu vou colocar ela pra produzir umas banheiras muito loucas aqui Banheiras Produzir móveis Banheira Produzir móveis Banheira Isso Agora acelera moça Vai fazendo as banheiras aí Que eu quero ver como é que vai fazer Oh meu Deus As uvas já nasceram As uvinhas já Já estão prontas pra serem colhidas Isso Meu Deus Vai dar muito dinheiro isso aqui A gente vai chegar louco no milhão Eu pretendo fazer mais lives no canal É só vocês ficarem de olho aí Que eu pretendo fazer muitas lives Disso aqui Pra gente Não ficar parado Pra gente chegar no milhão logo Tem muitas outras séries Que eu quero trazer pro canal Tipo Lixo ao luxo Era uma coisa que vocês me pediam muito E tem Desafio de 100 bebês Tem Desafio das 4 irmãs imortais Que eu quero fazer também Então Eu preciso Agitar essas séries aí no canal Ai meus vampiros Nossa Tô muito ansiosa pelos vampirinhos Vamos lá Agora vamos dar uma pausa Vamos ver quanto que vai custar essas banheiras aí né Ó Temos uma mesa de jantar aqui A banheira custa 755 Inclusive dá pra eu colocar uma dessas banheiras aqui Confiabilidade 8 Alívio de desconforto Alívio de estresse E higiene 4 Mas tá Temos duas banheiras aqui Custamos 700 e pouco 1510 Já estamos com 2 mil Meu Deus Eu preciso fazer uma live Fazendo isso aqui tudo Só Fazendo isso aqui loucamente E eu acho que já dá pra trocar de roupa Porque ela já tá num nível Um patamar bem maior Do que a gente tava antigamente né Ela já tá ganhando um bom dinheiro Não precisa ficar mais com essa roupa simplesinha Vou colocar umas roupas personalizadas nela Vocês vão ver Vai ficar muito linda A gente faz isso daqui a pouco Ih, ela parou Foi lá fazer xixi Continua a banheira aqui rapidinho Moça Aí você já vai comer Vamos lá Vamos lá, vamos lá Aê Pronto Agora sim Pode vir aqui Vamos aqui Assar Tomar café da manhã Ovos mexidos com bacon Ovos mexidos com bacon Deixa eu ver Procriar RAM com Isso Eu vou deixar essas RAM procriando aí Depois eu Eu dou uma vendida geral nelas Agora a gente não tá precisando mais de tanto dinheiro assim Ah, já estamos com 1800 No nosso inventário Vai ficar mais ainda Então vai dar certo Isso, gira, gira, gira Opa Ô meu Deus, moça Gira, gira, gira Isso aí Ela tá cozinhando assim pela primeira vez Então, né Coitada Coitada Isso Ela já Pra mim já é uma assim Um tipo de gameplay normal Ela já tem uma casa Ela já tem dinheirinho Ela já tem uma profissão Que é carpintaria Então, pra mim Ela não precisa mais ficar com aquela roupinha Tão sem gracinha Igual ela tá agora Mas que ela esteja bonitona desse jeito Ela é muito elegante Essa moça A Lentina é muito elegante Isso Aê Acelera aí, moça Acelera Come gostosinho Depois você pode dormir Eu quero que ela durma Porque ela fique bem Né Isso Pode comer Aê Caminha dela Acelerou Ainda bem que acelera Bem Louco Vamos que vamos E Acho que ela já vai acordar daqui a pouco, né Já vai E Acordou? Acordou Pronto Acordei ela Agora ela tá tensa Você vai assistir TV Assistir ao filme Cinder Assistir ao filme Cinder É, você vai lá na televisão, moça Assiste aí o filmezinho Vamos lá Pronto Senta aí Vamos vender as banheiras que ela fez Pra ver quanto que a gente vai ficar Banheira de madeira muito bonita Olha, já temos 4 mil Caramba Legal Show de bola Agora não vai ser mais mil por episódio que eu vou querer Vamos colocar a meta de 4 mil por episódio Já que eu consegui facinho aqui os 4 mil, né Isto Agora a gente consegue Ahn Eu tenho um espelho Eu não tenho espelho ainda, né Vamos aqui Eu quero pôr algumas roupas nessa moça Um espelho bem baratinho Só pra Dar uma Né Eu quero juntar um pouquinho mais de dinheiro Pra aumentar a casa dela Que eu quero colocar um escritóriozinho Pra ela escrever também Dinheiro Assim O que dá mais dinheiro no decimis É pintar Escrever Carpintaria Eu não sabia E também a parte de plantação Também eu não sabia Aí Vocês me falaram nos comentários E deu tudo certo Ah gente Não esquece de deixar o likezinho aqui embaixo Por favor É muito importante vocês deixarem like Nos vídeos Bom Vamos ver a roupa casual dela aqui Eu quero colocar uma blusinha Uma blusinha É Ela tem o cabelo curtinho Então dá pra pôr os casacões que tem aqui Que eu achei tipo maravilhoso E eu acho que eu consigo pôr eles agora nela Deixa eu ver Os casacão bem bonitos que tem por aqui É conteúdo personalité Personalité Deixa eu ver Tá, tá, tá indo Deixa eu ver Tá indo Ahn Deixa eu ver Cadê os casacões? Tem esses aqui também Olha que bonito Tem esses Cadê os casacão? Jesus sumiu Ah, tá Eu já sei onde eles estão Vamos procurar uma blusinha pra ela Bem justinha Primeiro Deixa eu ver Que não fique Tão esquisito Ahn Não É como se fosse por baixo mesmo Vou pôr essa Só que ela tá usando muito branco Vamos dar uma mudada nessa cor aí Colocar preto por enquanto Ahn Os blusões Eu acho que eles estão aqui Isto Tem este Ó Tem este E tem este Tem este Ainda não é o que eu quero Se o caimento não ficar tão legal assim Eu não vou colocar ainda não Às vezes não tô fazendo sentido Pra ela usar, né Ah Bom, não gostei Tem esse aqui também Que esquisito Não, né Juliana Ainda não foi dessa vez Que você conseguiu Tá aqui, ó, né Vamos descer mais Isso aí eu vou usar em outra ocasião Deixa pra lá Deixa pra lá Vamos colocar aqui Tem de corpo inteiro também Mas tem umas blusinhas muito bonitinhas Que dá pra usar aqui também Ó Essa aqui Tem áreas cores Tem essa Ahn Agora eu não sei o que eu uso Agora eu não tenho ideia do que que eu uso Agora ficou difícil Muito, muito difícil Tem umas blusinhas tão lindas Ah, olha essa aqui Que linda Eu gostei dessa também Eu curti Deixa eu ver essa Essa aqui Muito simplesinha Muito unha Muito pirigueta E essa Ahn Tem essa Eu gostei dessa Hum Deixa eu ver as cores que tem Se tiver estampado Fica muito bonito Deixa eu ver isso aqui É listrado Tem tipo de De lã Ahn Deus Amor Amor Come see me tonight In the sack We're flirting And we dance for hours She knew that she had me But I didn't realize I'm sleeping with a vampire Tchau Tchau Pronto gente, voltei aqui Fiz aqui A repaginada no visual dela Mas ela não conseguiu comprar Muita coisa cara Ela comprou as coisas mais ou menos Medianas Porque ela não estava com muito dinheiro Aqui na nossa lojinha Bom, vocês podem ver que ela comprou uma calça jeans Uma blusinha Mais simples, mas já com detalhezinho E ela falou assim, eu não quero nada de branco Não quero mais nada de branco Esse sapatinho ela comprou ele E ela vai usar ele bastante Inclusive em outros looks Esse vestido aqui pro formal Ela comprou ele assim lisinho Porque ela não tinha dinheiro pra comprar um cheio de paetês Nem com muitas rendas Ela investiu mesmo nesse sapato Mais platinado, prata, bem bonito aqui Ela não conseguiu Comprar maquiagem também Pra ela fazer exercícios Ela comprou esse macacãozinho Mais fresquinho E um tênisinho mais Simplesinho também Pra ela dormir Ela comprou Esse blusão Sabe? Bem bonito Tá lá na promoção Pra ir pra festa Ela comprou Esse outro blusão Que ela curte muito O blusão Ela comprou uma meia Que foi barato E o sapato é o mesmo Do look casual dela E pra ela Ir pra piscina Ela comprou esse maiozinho Que também estava na promoção Então Nossa sim Conseguiu Hoje Fazer um pequeno Uma pequena Vamos dizer Evolução em sua vida Pessoal Porque ela está se sentindo Muito melhor Com essas roupas Novas E ela vai conseguir Um estrelato Com isso Deixa eu colocar Uma ducha Uma ducha Bem caprichada Porque ela está precisando Tadinha E ela merece Ela merece muito E gente Pra esse episódio Não ficar muito grande Eu vou terminar ele por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique no gostei Adicione os seus favoritos E não se esqueça De se inscrever no canal Pra você não perder nada Beleza? Então é isso Até a próxima E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri